Olá, torcinho da Virgem, bem-vindos à vossa leitura. Virgem, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Meio do mês de Abril, mas sabem que o tempo também é fluído, a energia pode acontecer a qualquer momento. Ok? Meio do mês, Abril. É quando eu estou a fazer. Anyway, por isso, daqui para a frente. Isto é uma energia geral para muita gente, para o coletivo do signo da Virgem. Por isso, tirem só aquilo que é para vocês. Se não acharem aqui, de momento, mensagens. Pode ser que achem mais tarde, podem sempre voltar. Ou verificarem o vídeo do vosso Ascendente, da Lua ou Vênus. Ou então, voltarem para o mês que vem, ou quando a próxima leitura, pode ser que tenha mais para vocês, mais mensagens. Para uma leitura pessoal, só para a vossa energia, está tudo na descrição, abaixo deste vídeo. E podem lá marcar a leitura pessoal. Ok. Alguns de vocês estão em separação com alguém. A energia tem para quem está em separação. Não se esqueçam também de irem ao meu canal de Dicas de Amor e Espiritualidade. Inscrevam-se lá. Está tudo abaixo na descrição do vídeo. Faço os lives aos domingos sobre as vidas loucas, as situações loucas no amor. Vocês mandam-me os e-mails e nós até tiramos algumas cartas lá aos domingos. Por isso, o YouTube é Sara Vidas Loucas. Está na descrição abaixo do vídeo. Ok. Virgem, estão aqui numa separação com alguém. Vocês sentiram-se... Ou esta pessoa tem filhos desta pessoa e alguém está a usar os filhos para vos controlar. Ou vocês estão aqui a proteger os vossos filhos até desta situação. É, porque houve aqui decepção. Esta pessoa vê como vocês não estão a usar... Não estão a usar... Não estão a usar a máscara certa. Estão a decepcionar ele ou ela de alguma forma. E parece que... É, esta pessoa sente aqui que há máscaras. Vocês têm que deixar as coisas acontecerem naturalmente? Mesmo que alguém não esteja comprometido a 100% com vocês do momento e pode... Pensar que vocês também não estejam comprometidos. E há decepção aqui. Porque nenhum ou outro pode estar do momento até um com o outro. Para vocês, como está, a energia geral é a separação. Precisam de tempo. Ou estão, e não, nesta fase de separação. E esta pessoa está desconfiada que vocês estão a atrair ele ou ela. Ou que vocês mudaram de alguma forma. Há aqui bastante diferenças entre vocês, mas está no positivo. As vossas diferenças vão até fazer com que esta relação seja de alguma forma... Seja positivo nesta relação. Estas diferenças podem ser a diferença de idade, cultura, da maneira que vocês cresceram, religião. Não tem que ser um negativo, porque está no positivo. Por isso, há algumas diferenças assim, que você já... Ou é mais alto, ou mais baixa, ou... Assim, estas coisas assim, que também são impostas pela sociedade, não é? O que interessa é a conexão espiritual que vocês têm. E eu vejo que podem-se entender, está no positivo, seja lá quais foram as diferenças ou as experiências que vocês viveram e tornaram-se pessoas completamente diferentes. Talvez um rico, outro pobre. E não? Essas diferenças assim... Ou só mesmo uma experiência de infância. Alguém que pode ter experienciado uma vida completamente diferente que a vossa. Dar a relação uma chance que é o problema. Um de vocês pode já estar numa relação. Alguém aqui já pode ser casado. E não pode-vos dar uma chance. Ou vocês não podem dar uma chance a esta pessoa. Mas não é para todos. Outros de vocês, o problema é... Trabalharem nesta relação, em conjunto, um com o outro. Serem honestos um com o outro. E além de deixar as coisas rolarem, não haver controle sobre a pessoa. Principalmente se pode ser uma longa distância, a relação à longa distância. Ou deixar tempo... Quando há aquele tempo sem a pessoa, é porque precisam desse tempo. Às vezes, até ajuda a relação, o sentimento. A pessoa a sentir saudades de vocês. Até o tempo em separação. Pode ajudar. Ok? Desde que vocês mantenham-se honestos e não... Tentem manipular ou usar coisas contra... Ou esta pessoa usar coisas aqui... Que é fora do controle. Este tempo... Até este tempo separados é... Darem um tempo à relação ou estarem tempos separados faz parte da vossa jornada nesta relação. Faz parte. É de propósito mesmo. Por isso, não tentem controlar aquilo que está a acontecer de uma maneira... Em que vai ser... Vai decepcionar a pessoa ou vocês... E não têm que... Demonstrar a esta pessoa que mesmo em separação vocês estão a trabalhar... Para que a relação chegue lá... Onde vocês... E não querem levar esta relação. Química... Muito forte entre vocês. Conclusão. Virgem. Amem-se em vocês primeiro. O respeito. É isso. O respeitar. Para a pessoa também confiar em vocês. Ou vocês... Aqui... Confiarem... Na pessoa. Os filhos podem estar a afetar... A vossa vida. Não é? Vocês terem... Um de vocês pode ter filhos de outra relação. E... Pode haver um controle desse ais ou dessa ais. Não poder sair desta relação. Não poder... E não vocês serem livres para... Viverem esta... Esta relação aqui de momento. Com este amor verdadeiro. Até alguns de vocês, isto é... A... Infância. Deixou alguém aqui com estima própria e muito em baixo. Ou ter tido filhos. Até... Pode ter mudado a vossa aparência. Ou ter feito... Feito aqui... Vocês um pouco mais inseguros. De viverem aqui... Um amor. Dar em relação uma chance. Porque é difícil. Às vezes. Quando se tem filhos já... De outra pessoa. É difícil dar... A... Uma nova relação. Temos que considerar sempre... Os filhos. Etc. Vamos clarificar aqui... Vocês... A energia perante esta pessoa. Por isso está a dizer... Para não controlarem a pessoa. Deixar... Porque quanto mais fazem estas coisas... Talvez de... Quererem... Aqui há uma energia possessiva. Uma energia de controle. Quanto mais fazem isso... Mais esta pessoa pensa que vocês... Estão a decepcionar. Ou decepciona vocês. Por isso... Deixem... Muitas opções. Decisões. Até em forma de... Manterem alguém... Como só uma opção. Alguém vos manter... Ok? Tentar-vos manter como uma opção. Está sempre aqui... Até... Alguns de vocês... Há aqui esta traição, não é? Tem várias... Várias opções. Um de vocês... Está neste... Neste ciclo de... Sabotage. É de estragar... Aqui... As vossas relações... Com estes comportamentos. Menos... É... Fazerem jogos um com o outro. Comportamentos arriscados. Transcender obstáculos. Por isso... Para transcenderem estes obstáculos. Para... Conseguirem ultrapassar os obstáculos. E prepararem-se para a união com esta pessoa de novo. Precisam aqui... Eu vejo que alguém está a tentar ser estratégico. É... Está a tentar arranjar uma estratégia para... Voltar aqui para vocês. Só calma. Frustração na relação. Falta de confiança. Esta pessoa sente que vocês estão frustrados. Que vocês têm medo. Ou são ciumentos. Muito. Muito ciumentos. Ou ciumentas. Pode ser também que é esta pessoa. A energia que está... A espelhar a vocês. Ou vê vocês como... You know? Até pode ser alguém que já desessinou vocês no passado. E agora... You know? Vocês têm estes problemas. Têm medo. Ou ouvem o ego. Então... Não... Não trabalham na relação. Não se empenham na relação. Ouvem o ego. Dizem... Ah, não. Eu mereço mais. Mas... Quando há ali sentimento que depois voltam atrás outra vez. Depois do tempo de separação. Ah... Afinal, eu ainda quero. Mas aí já estão a danificar a relação mais e mais e mais e mais e mais. Ok? Faz bem às vezes estar um tempo separado. Mas quando estão-se a comportar de uma maneira... You know? Que estraga... A relação a pouco e pouco nunca vai melhorar. É. A energia do louco. Esta pessoa vê vocês como querem ser livres. Como... Até que... Quer arriscar com vocês. Mas acha que é um risco. Como uma verdadeira viver virgem. Pode ser que vocês estejam à distância. Né? Ou cinco de espadas. Porque já houve aqui... Esta pessoa tem medo que vocês se vinguem. Dele ou dela. Vingança. Ou que... E não... Ou que vocês já magoaram. Tanto a pessoa... E vão magoar de novo. Ou... Esta pessoa magoou vocês e vocês vão se vingar. Esta energia aqui. Como virgem vê... Esta pessoa. A morte aqui. Ok. E é que... Ou vocês perderam a oportunidade. E um de vocês pôs o fim à relação. Que já acabou. Ou... Tem que se transformar a nível financeiro. Alguém aqui. Tem que dar mais dinheiro para os filhos. Tem que se transformar a nível financeiro. Ou que vocês já sentem aqui que esta situação é... Não é estável. É por isso... E não é por isso que... Vocês podem ter outras opções do momento. Pôrem até o fim. Terem posto o fim a esta relação. Porque nada... Não se estava a transformar. Não se estava a mudar. Para mais estabilidade. Podia ser por causa de dinheiro. Mas eu vejo aqui o empenho. Parece que vocês já tinham que lutar para a atenção desta pessoa. Pedir. Implorar. Por algo para si. Que estavam a fazer de uma maneira que não era natural. Não façam isso. Se estão a fazer... Não parem já. Se não é natural... Se não acontece naturalmente... Põe um fim. Tem que acontecer naturalmente. E a mudança também só vem quando começarem a vocês levarem as coisas de uma maneira natural. Sem jogos. Sem... E não? Sem essa frustração. Ó. Separação e o as de copas revertido. Isto não começaram esta relação. Ou... Para alguns de vocês foi porque não sentiram o amor correspondido. Temos aqui cinhos de água. Escorpião. Câncer. Principalmente. Mas isto é... É o diabo capricórnio. Temos aqui a energia de... É. Os comportamentos. O diabo revertido. Alguém sentia que era... Que isto era uma situação tóxica. Com vocês. Ou havia um triângulo amoroso. E as coisas aqui... Não andaram... Não andaram para a frente. Andaram para trás. Podem ter aqui uma conexão com alguém na Inglaterra. Ou... Capricórnio é Inglaterra. Câncer é... Norte da América. Fátores religiosos. Não é para todos. Ok? Que estão a conectar com alguém. Mas alguns de vocês é isso. Dar a relação uma chance. Qual é o obstáculo aqui para virgem? Ouvir Libra. E no começo estava sempre a falar Libra. 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 em vez de virgem. Em vez de virgem. Não sei porquê. Está-me sempre na mente aqui. Libra. Alguns de vocês é mesmo este signo da Libra. É. O dar e receber não está equilibrado. Não estão a fazer o esforço. O que precisam de fazer. Ok? Dar e receber. revertido ao obstáculo. É o obstáculo. Vocês não... Não se empenham. Não retornam. Um empenho. Que esta pessoa... E não. Começam a ficar frustrados. Ou a pessoa começa a ficar frustrada. Com ciúme. Ouvir o ego. Ignorar. Sinto vocês que estão... Vocês que estão a fazer isso de propósito. A ignorar de propósito. Ou que fizeram isso de propósito. Ok? Comportaram-se dessa maneira. Uma maneira que... Não. Causou mágoa aqui. Vamos ver as características da pessoa. E pode ser também vossas. Não vai ser para toda a gente. Tirem só o que é para vocês. Ok? As características de amor verdadeiro e virgem. Ok? Olhos cinzentos e cabelo castanho claro. Olhos cinzentos e cabelo castanho claro. Alguns de vocês estão a lidar assim com uma pessoa. Azul. Azul acinzentado. Os olhos. Outros de vocês. Um de vocês pode ter... A pele... A pele... Não brown. É castanha. A pele morena. Ou... A pele bronzeada. Ok? Um de vocês tem a pele morena. Outro tem... Parece que é a mesma energia que alguém... Alguém africano e outra pessoa talvez bronzeado do Brasil, Portugal. Alguém assim mais bronzeado. É, tem outra vez os olhos azuis. Azul. Ou cinzentos. Mais novo do que vocês. Ou vocês podem ser mais novos. Há aqui a diferença de idade. Ok? Cabelo loiro. Loiro ou castanho claro. Há aqui alguém assim. Uma só a mais. E tem a ver os sinais, não é? Porque brasileiros, portugueses estão cheios de sinais na cara. Aqueles sinais distintivos, grandes. Antes de eu ir para a continuação para ver o que é que isto vai dar. Há aqui química, mas alguém está... Está a pôr os filhos primeiro. Está a pôr... Ou tem que pôr aqui... E não está a evitar esta química com vocês. Esta atração, esta tentação. Ou este lifestyle com vocês. Este estilo de vida até. Por causa dos filhos. A pessoa tá... É um admirador secreto que vocês têm. Ou vocês estão a admirar a pessoa secretamente. Como estão em separação. Pode ser alguém que... E não só olha... Ainda olha para as vossas fotos. Nas redes sociais. Ou admira vocês de longe. Mas também indica que há alguém que não está a dizer o que gosta. Como gosta de vocês. Está a gostar de vocês em segredo. Ou são vocês que ainda não falaram dos vossos sentimentos por a pessoa. Admira vocês. Gosta de vocês também. Está a dizer para olharem para o vosso coração. Para dentro do vosso coração. Uau! O meu amor por ti é mais profundo que um oceano. Pode haver um oceano no meio. Esta é a longa distância. Muitos de vocês têm a longa distância aqui. Há ciclos que estão sempre a mudar. Temos... Não podemos resistir a mudança. Ok? É ir com o natural flow. O ritmo natural da vida. E não criar stress na relação. Que não é necessário. Vão com o ritmo da vida. E vão ser surpreendidos. Esta pessoa quer que vocês não sejam tão controladores. De quererem ter controle sobretudo profissionistas. Ou quererem fazer tudo à vossa maneira. Ok? Virgem. Vejo-vos na continuação. Vamos ver o que é que se vai passar a seguir. Parece que há aqui alguns obstáculos. Mas vamos ver o que é que querem dizer mais a vocês. Sobre esta situação. Está tudo na descrição abaixo deste vídeo. Têm que se tornar membros do canal. Inscrevam-se. Aí é um botão para se inscreverem. E também para se tornarem membros. Aí no meu canal. Mas está tudo no link. O link do vídeo está... Está tudo no link. O link do vídeo está tudo abaixo. Na descrição. Aqui colado. Abaixo no vídeo. Ok? Ou nos comentários. Fiquem bem. Vejo-vos lá. Tchau, tchau. Tchau. E aí